O Hospital Nossa Senhora da Conceição conta com vários alunos dos cursos da Unisul. É aqui que eles colocam na prática o que aprendem na universidade. E para que essa parceria seja ainda mais fortalecida, uma reunião entre as duas instituições foi realizada nesta manhã. O novo diretor do Hospital Nossa Senhora da Conceição, Arthur Rúmel, conheceu um pouco da estrutura da universidade. O novo gestor reafirmou a parceria com a Unisul e disse que os alunos são muito importantes para a estrutura do hospital. Aproveitar a mão de obra da região. Acho que é importante estar contribuindo com os alunos, com o pessoal profissional e utilizar aqui na própria região, no hospital mesmo. Isso é importante aqui dentro. Aproveitar esse conhecimento para ficar aqui mesmo, para não provocar o êxito, já que as capitais estão muito saturadas de profissionais. Para o diretor do campus de Tubarão, Heitor Wenzig Jr., a melhor forma de aprender é estar inserido no mercado de trabalho enquanto aluno, já que é dentro da empresa que os acadêmicos vão ter experiências reais de trabalho e aprender de que forma lidar com situações do cotidiano. Assim, após formados, já tem a bagagem que necessitam para ingressar como profissionais. E a nossa missão é efetivamente propiciar, viabilizar uma formação integral do nosso acadêmico. Nossa missão é formar realmente profissionais competentes, mas sobretudo seres humanos, seres humanos preparados para o exercício pleno da cidadania. Ele só vai exercer a cidadania e serem profissionais competentes se a gente puder viabilizar, a Unisul viabilizar o ensino, a teoria com a prática.